Vamos, galera, voltando aí com o detonado Blackfrag. Assassinos Creed Blackfrag, vamos lá. Melhoramos o nosso barco aí. Nada mal o saco de hoje. Continue assim e Nassau será a primeira cidade onde homens e mulheres vivem como Deus os criou. Tranquilos, Peeves. Basta algumas gotas de sangue, suor e uma tira de pano. Não usamos as cores de ninguém por aqui, mas adoramos a falta delas. Então deixe a bandeira negra sinalizar. Nada além da nossa fidelidade. Essa é a nossa. Use algum orgulho. Irei. Devolvo a minha lista que eu te emprestei. Se vamos manter nossa república de pé, precisaremos de armas além de ouro. Isso significa atacar a marinha. Desde que usem as cores do rei Felipe, não estaremos ofendendo nosso próprio monarca. Está lá, filhão. Como provavelmente já notaste, o número de mercadores navegando estas águas é três vezes o de navios militares. Sim. Compras fáceis, mas em pequenas doces. Exato. Então, para atrair a marinha, é melhor causar um pouco de travessura. Pegar alguns peixes para atrair os grandes. Correto. Então saqueia e pilha como a charnelhoca que estão, que não é? Acho que está limpo, senhor. Essa mesmo, é tal. Essa. Bom olho, homem. Estás pronto para isto, Kenway? É lógico. Não desistirá sem brigar de verdade. Quem deseja aquele brigue, rapazes? Gritem alto! Isto é o que eu gosto de ouvir. Todos em alerta! Preparai os canhões! Cuidado, perto da marinha. São capazes de chocar o navio contra o teu. Que tal que a arma se chame de fogo? Me diga. Bem pesado. Dá a ordem, senhor! Navio de guerra a caminho, capitão. É um brigue. Estamos prontos, senhor! Fogo! Capitão, acerta a ferroba que ele vira coral. Fogo! Recarregar. Não errarei o próximo. Recolhe a terra dos estais. Se virem tentar nos abalvoar, solta minas como estratégia defensiva. Culenar! Culenar! Não fiquem parados. Punhos de vela prontos. Pegai o vento. Acertaram o engenho. Caralho! Recebemos bastante dano, mas resistiremos. Soltar todas e ajustar para o vento. Preparar para o impacto. Fondo! Cuidado! Acertaram no senhor. Pronto para tirar a ferroba. Ele é vulnerável ali, capitão. Fogo! Filha da puta, velho! Corte. Corte! Corte! Cuidado! 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 Afrontando o fogo Outro disparo e diremos orar o David, capitão Fogo Ele está gerendo, senhor, ele sofreu dano demais Fulinar, fulinar E sai os punhos de vela, recolhei as velas Fogo Mestre é soltas, vamos Estamos prontos, senhor A toda vela, ele aguenta Preparar para o impacto Sofremos muito dano, senhor Assim vamos para o fundo Fogo, inimigo Fogo Fogo Não morre, mano Fogo Fogo Pronto para cuspir, senhor Agora, filhão Pronto para atirar, senhor Diminui o vento Aliviar a nex, amarrar o relato Tomar esse otário aí, mano Traga no Paraní Lança aí, ô magro T centimeters Sãoiram Aus Kend Com T rezis T rezis B Cross Tem Debe Term Man Não O que é isso? Porra, é nosso caramba Essa foi foda a tripulação Essa foi foda Nós somos piratas livres Tá lá Arranca que cada prego esteja disponível Essa foi foda Belo barco desse Até o papel higiênico do banheiro vocês vão levar Troféu, porra Todos a bordo, meu irmão Todos a bordo Caralho, olha lá, mano Precisarei conhecer esses bons samaritanos em algum momento Bem pensado Tinha um navio de batalha ali, vambora O que porra é essa? É o que isso aí? Caçador de pirata Por enquanto Vamos deixar quieto essa briga aí Vamos entrar numa briga que a gente não possa ganhar Parece ser muito complicado Mas ele tá vindo, vim Isso é essa canção, porra Tá vindo a trave Acredito que os despistamos, senhor Será? Tem que dar pra te ajudar Tem que lhe poder ajudar Melhoria Melhoria no gralha, parceiro Armadura Quanto? Custa dois mil Não temos Tem que vender a mercadoria aqui Vender Vender carga Vender açúcar Bora Oitocentão Hum Deu um pirata que mora no mar Pronto, vamos fazer agora a melhoria Que os vientos lhe sean propicio, senhor Necessita ajuda, caballero? Claro que sim Melhorou o nosso barco Agora eu sou pirata, parceiro Armadura de casco aí Quanto custa? Cão laterais Ah, tem que fazer mais história Ah, tem que fazer mais história Vamos lá Vamos lá Dá uma verificada lá o que tem que falar Ei, amigo Queres passar despercebido? Tu és ótimo, Kenway Tu nascesse para esse tipo de trabalho Não é trabalho se amas o que faço Tolice Não farei isso para sempre, rapazes Conseguirei dinheiro para comprar um pouco de terra e influência em casa Minha nossa, tu ouves as tolices que diz? Continuas sonhando com a Meritriz na Inglaterra? Quando tu podes ter qualquer mulher que quiseres aqui agora? Ah, vós tendes objetivos tão grandiosos E cá eu estava achando que estava em companhia de bandidos Uma bela compra Como está o humor da tripulação? Muitos sorrisos e nenhum dente Alguns estão falando sobre se encontrarem com o Mestre Kid para roubar uma plantação próxima Uma plantação? Isto é ambicioso? Lucrativo também, se conseguimos Sim É uma boa ideia Tá lá, galerinha Fechando por aqui Nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado pela participação de vocês De estar assistindo, lógico Então não deixe de comentar e deixar aquele like Tamo junto Até o próximo vídeo Se possível, compartilhe com um amigo Tamo junto Valeu Fui